Rapaziada seguinte, estamos indo buscar os cães, porque vamos viajar amanhã e precisamos buscar os cachorros pra levar eles pra ficar com a mãe da Natália, né amor? Exatamente, a gente mandou esse pet shop pra tomar banho e tosar hoje. Pois é, então vamos buscar eles, eles devem estar cheirozinhos, bonitinhos e morrendo de vontade de voltar pra casa. Olha quem chegou, os filhotes, ó, Teddy tá aqui. Nossa, Teddy, que cara que é essa, cara? Mike tá aqui também no meu corpo, tô sendo com uma mão só, tá bem difícil. Acabou que eles não tosaram, que eu acho que o pessoal lá esqueceu mesmo, mas eles tomaram banho. E tão cheirozinhos esses nenéns. Enfim, vamos subir que a gente tá preparando todas as malas pra nossa viagem. Olha quem tá com a gente agora. Oi. Pra onde que a gente tá indo? Praia. Pra praia, e como é que a gente vai? A gente vai de avião, de barco, de carro ou de trem? Trem. Ah. Você já andou de trem alguma vez na sua vida? Eu nunca viajo de trem, nem de avião. Ah. Então a gente vai resolver isso hoje, porque amanhã a gente vai viajar de trem e depois a gente vai marcar um dia pra ir de avião. Pode ser? Pode ser. O que é que você tá levando aqui nessa mochila sua? Levar no código. Suas roupas e brinquedos? Olha aqui, gente, tamo com mais várias outras malas aqui também, cheias de coisa. Tem mais mala aqui também, cheia de roupa e coisas que a gente tem que levar. Tá animada, amor? Tô, mas eu tô muito cansada. Tá cansada? Muito, muito. Que horas que a gente vai acordar amanhã pra ir? Eu nem sei. Que horas? Ó, eu acho que a gente deve acordar mais ou menos umas 5 horas da manhã. 5 horas? Meu bem, 5 horas não dá nem tempo de eu dormir. Pois é, então se eu fosse você, ia dormir agora já pra aproveitar, tá? Você também. Que que é isso que você tá fazendo? Jogando. Isso aí é o celular novo que você ganhou? É. Ah, quem te deu? Naquele vídeo. Ah, é verdade, a Dinda te deu o celular novo. É. É um iPhone? Sim. De verdade? Deixa eu ver. Sim. Olha isso, gente. Ela, inclusive, tá jogando. Que jogo que é esse, Lívia? Ah, um jogo. Como é que ele chama? Roblox? É. Ah, tá vendo? Eu conheço esse jogo. Depois você me ensina a jogar ele? Sim. Também tem um monte de coisa. Como assim um monte de coisa? Ah, porque tem um monte de joguinho. Ah, dentro desse jogo tem vários joguinhos? Sim. Ah, então eu quero aprender mais ainda. É. Hum, legal. A gente, infelizmente, não vai poder levar os cachorros juntos. Eles tiveram que ficar na casa da mãe da Natália, porque o lugar pra onde a gente vai não aceita pets, né? Infelizmente, não aceita pets. E também, a forma como a gente vai no trem, eu não sei se daria pra gente levar os cachorros, entendeu? Ficaria meio difícil. Ô, Dinda, Dinda, você trocou os cachorros por mim? Olha, pra você ver, ela tava me chamando, me cutucando aqui pra falar isso. Troquei os cachorros por você. Assim, é, é, basicamente isso. Porque os cachorros não dá pra levar, porque tem que levar eles numa casinha, tem todo um processo, entendeu? E você, não. Você é só colocar você sentadinha no lugar certo, entendeu? Com cinto de segurança. Então, acho que você vai ter que ir no lugar dos cachorros pra essa viagem. Só que teve um dia que a gente levou só os cachorros e você não, você lembra? Nem. Mas um dia a gente vai viajar com eles, você topa? Eu já fui duas vezes pra praia. Na verdade, eu acho que três, eu só fui duas mesmo. É, acho que ela foi duas vezes com a gente pra praia. Os cachorros, acho que só foram uma, mas os cachorros não gostaram de praia. Eles, pra quem não lembra aí no vídeo, eles não gostaram do mar encostando neles. Não gostaram muito da areia, eles só correram na areia, mas, enfim. Acho que não é muito a praia deles, eles gostam mais de um sítio, tá ligado? Que é mais mato e tudo mais. Beleza, rapaziada, já estamos dentro do carro. Todo mundo aqui preparados, indo para o trem. Boa, tá animada? Muito animada. Eu nunca andei de trem. Eu também não. Será que a galera já andou de trem? Eu acho que não, porque trem não é mais dessa época. É, agora a gente vai de avião, às vezes até de carro. Mas de trem, acho bem difícil. Tá preparada, Lívia? Tô. Tá com sono? Tô. A gente vai dormir agora só na hora que chegar no trem. Exatamente, né? Se bem que dá pra você dormir agora e quando chegar lá, a gente acorda só pra descer. É. Vamos embora. Vamos embora que esse carro tá cheio de malas e a gente tem que chegar no trem logo. Por isso que ainda tá de noite, mas na verdade são quase 6 horas da manhã. Meu bem, você sabia que tem umas lendas nesse horário da manhã, né? Axi, como assim lenda? Ah, eu já li algumas lendas que falam pra não ficar andando de carro à toa esse horário. Não, meu bem, isso aí não é de 5 horas da manhã, não. Isso aí é 3 horas da manhã e também isso aí é tudo lenda. Ou seja, não é de verdade. Mas uma coisa que eu li é que tem um vagão lá no trem que ele tem uma lenda também. Sabia? Ai, meu Deus. Será que lá tem um vagão abandonado? Pois é, eu não faço ideia. Vamos lá e vamos tentar analisar isso com nossos próprios olhos. Olha quem já entrou no trem. Lili, estamos preparados pra isso? Tá preparada? Amor, grande aqui, né? Muito grande. As portanas grandes, né? Tudo, tudo aqui é muito grande, mano. Tô gostando demais. Diz que a gente vai passar dentro de um túnel, que o túnel é gigante. A gente fica muitos minutos dentro do túnel. E se o trem parar dentro do túnel, a gente não consegue mais sair. Também, mas eu não quero. É uma lenda. Ai. Mas o trem vai tudo passar, o chute. É verdade, é verdade. Normalmente, essas lendas são todas falsas. Então, vamos torcer pra que essa seja também. Começamos a andar, rapaziada. Olha isso. Essa aqui é a minha cidade, Belo Horizonte. O trem tá andando. A Lívia tá bem ali com a Natália. Elas tão descendo o banco, ó, pra deitar, pra assistir um filme e tudo mais. E a próxima parada agora, pra praia. Gente, eu e a Natália, a gente tá sem entender por que que o trem tá indo tão lento. Olha isso, mano. Ele tá indo muito devagar. Tipo assim, não sei se dá pra perceber com vocês assim. Mas ele é muito lento, mano. Sério. A Lívia não tá nem aí, ó. Tá só brincando ali. O que que você tá fazendo? Mexendo no celular, que ela falou. Olha a vista que ela tem ali. Que bonita, gente. Daqui a pouco a vista fica mais bonita ainda. Porque estamos em Minas Gerais, né? Aqui só tem coisa linda. Opa, opa, tô vendo luz. Parece que a gente conseguiu sair do túnel. Olha só, tá de dia ainda, tá vendo? Cheguei no restaurante, mano. Olha que da hora. Tem uma cozinha pequena aqui. Umas mesas que dá pra gente sentar. Se alimentar. Olha essa vista, gente. Coisa linda. E aí, Lívia, tá pronta pra comer? Tô. O que que você vai querer? Tem várias opções aqui, ó. Aqui, ó. Tem que escolher o que você vai querer. Tem sanduíche. Eu não gosto. Ah, é verdade. Ela não gosta de sanduíche. Você viu o tanto que a gente tava alto? E olha isso, mano. Parece que a janela tá meio úmida do lado de fora. Deve ser porque tava de manhã, né? Meu bem, isso aqui parece um hotel. Eu juro, eu tô muito empolgada. Nunca mais eu viajo. De verdade, todos os lugares deveriam ter trem. Pois é. Eu acho que esse é o único trem que eu já vi na minha vida. E, mano, é bizarro. Porque a gente tá andando em Minas Gerais. É um dos lugares mais bonitos que eu já vi no Brasil. E de trem. É muito legal, sério. E eu tô me sentindo num filme, sabia? Também. Lívia, o que você prefere? Viajar de carro ou de trem? Trem. Mas eu acho que eu vou preferir de avião. Você vai preferir de avião? Mas aí até eu, né? Porque de avião a gente chega rápido. Olha isso, mano. Isso é uma mineradora trabalhando. Olha só, rapaziada. Pedi aqui um cappuccino. Natália já tomou o dela. A Lívia tomou um suquinho de laranja. Tem um pão de queijo aqui. Até uma pizza eu pedi e já comi, mano. Sério. Inclusive, a comida aqui é muito boa. Vocês estão tendo muito gostoso. Enfim. Bora continuar a nossa viagem rumo à praia. Tchau, tchau.